Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá pessoal! No Hashtag Criando de hoje, vamos construir um tamanquinho lindo, salto altíssimo, extremo, para a nossa Barbie Curvy. Não quer dizer que não deu para fazer para a Barbie modelo padrão, tá, minha gente? Mas dá para fazer para qualquer boneca. Hoje, nós vamos construir para a nossa Barbie Curvy. E o modelinho vai ser para ela usar com essa linda bolsinha que a gente aprendeu em outro vídeo, tá? Ó, nós fizemos essa bolsinha aqui, ó, nesse vídeo. Temos essa versão e temos a versão vermelha. Aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o tamanquinho na versão marrom para a nossa Barbie Curvy. E o tamanquinho na versão vermelho para a nossa Barbie modelo padrão, tá certo? Mas aí, a gente só vai gravar para vocês o modelinho da Barbie Curvy, tá bom? Então, minha gente, se você já tem as palmilhas da sua Barbie Curvy, para fazer esse modelinho aqui é muito simples. Basta adicionar dois a três milímetros aqui na pontinha e formar a palmilha com ponta, tá? Mas, para quem não tem, vamos iniciar, vamos começar do início. Então, você vai precisar de um pedacinho de papel sulfite e da sua boneca. Obviamente, eu tenho aqui uma Barbie Curvy, nossa Barbie Celeste, que está sem roupa, né? Para não revelar a surpresa da roupinha desse conjunto sapatinho e bolsa que ela vai usar, né? Então, a gente vai tirar aqui a medida exata do pezinho dela. Só basta uma medida, tá? Aí, você vem aqui, ó. Você está vendo que ele é gordinho? Então, a gente vai emagrecer esse pezinho aqui. A gente vem e arredonda esse pezinho. Para ele não perder a característica de direito e esquerdo. Você dá uma leve entradinha aqui, ó. E a gente vem e recorta, tá? Eu vou recortar esse pezinho aqui. Vamos fazer o seguinte. A gente vai colar ele diretamente num papelãozinho mais durinho, que é para poder a gente recortar ele perfeito. Aí, aqui, eu tenho um pedacinho de papelão, embalagem de perfume. Eu vou usar cola em bastão para fazer essa colagem. Agora sim, a gente recorta o nosso sapatinho. Quer dizer, a nossa palmilha, né? Aqui está o nosso pezinho exato, um pouquinho mais gordinho. Se a gente virar para o lado de cá, fica até melhor, tá vendo? Então, vou medir novamente no pezinho dela. Para vocês verem que ele está exato aqui com o pezinho dela, tá vendo? Quanto magrinho for, melhor vai ser. A nossa palmilha ficou um pouco menorzinha, porque se você pegar da ponta até aqui, ó, tá vendo? A gente vai ter que crescer ela mais um pouquinho. Mas não tem problema. Essa aqui é a palmilha matriz. Então, a gente com essa palmilha, vai desenhar a palmilha de ponta que a gente precisa. Tá? Então, vou aqui, ó. Contorno minha palmilha. Tá vendo? E acrescento aqui aproximadamente 2 ou 3 milímetros na ponta. Deixa eu pegar essa régua transparente aqui, que fica melhor. Eu acho que 2 milímetros tá bom. Acrescento os 2 milímetros, tá vendo? Aí, aqui de novo, a gente recorta e cola num papelãozinho mais duro. E aí, aqui de novo, a gente vai ter essa régua andiellista. Pronto. E a nossa sapatilha de ponta está pronta. Se você achar que ficou muito larguinho aqui, aí você vem e dá uma cortadinha, que é pra ele não ficar um sapatinho muito largo aqui no pezinho dela, tá? Quanto mais estreito, mais bonito vai ficar o seu sapatinho. Eu não sei como é que o pessoal cisma em querer fazer esses moldes de sapatinhos, que o pezinho da boneca fica parecendo uma bola. Ou, pelo menos, uma coisa oval, tá bom? Não é bem assim. A gente precisa de algo mais ou menos assim, tá? Eu vou estreitar aqui no calcanhar também. Nós vamos... Só lembrando que nós vamos fazer tamancos, mas dá pra fazer sapatinho com esse molde também, tá? Então, pra o tamanco, a gente vai precisar desse aqui. Esse aqui foi só o nosso pezinho matriz. Eu vou colocar aqui, curva, matriz. Quer dizer que é a medida certinha do pé dela. Mas eu não quero o sapatinho apertado, né? Então, a gente sempre usa a matriz pra fazer um pouquinho maior. Aqui, ó, eu tenho a minha sapatilha mais antiga. Foi a que eu fiz vários sapatinhos aqui, ó. Pra vocês verem. É praticamente o mesmo tamanho, tá vendo? Exatamente o mesmo tamanho da minha sapatilha, tá? E aqui eu tenho a minha matriz com o meu pezinho redondo. Minha matriz tá um pouco menorzinha, porque nesse pezinho redondo eu acrescentei 2 milímetros, tá vendo? Pra não ficar um sapatinho apertado na nossa Barbie. Então, vamos reservar a nossa palmilha. A gente precisa de uma palmilha dessa. E a parte de cima do nosso sapatinho, a gente vai dobrar aqui, ó, o papel no meio certinho. Vem aqui de novo com o pezinho da nossa Barbie. Vou usar esse pezinho aqui. E vou fazer... Tirar a medida do pezinho dela, tá? É um pezinho super alto. Então, eu vou colocar bem alto mesmo isso aqui. Eu vou riscar aqui pra ter uma noção. E aqui. Pronto. Aí, tiramos a medida do pezinho dela. O que a gente vai fazer? A gente vai ajeitar isso aqui. Assim. Sabemos que o calcanhar dela é aqui. E sabemos que o pezinho dela é aqui. Aí, pra gente não ficar com um tamanco de frente muito alta, a gente vai medir aqui da pontinha do pezinho dela pra cima, um centímetro. Daqui pra aqui, ó. Aí, aqui, a gente vai fazer um tipo um quadrado. Assim. E aqui, eu quero que o meu tamanquinho termine mais ou menos aqui, bem perto do calcanhar dela, assim, ó. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. É isso aqui que a gente vai precisar. Então, a gente vem, recorta aqui no meio. Quando a gente abre, a gente tem o molde do nosso tamanquinho, tá? Aqui, eu tenho um molde mais antigo, ó. Que eu estava fazendo já. Pra vocês terem uma noção. Tá vendo? É mais ou menos isso, ó. Certo? É lógico, a gente vai precisar acrescentar aqui. Porque ele ficou bem pequenininho, né? Então, a gente vem aqui, ó. A gente pode acrescentar aqui uma margenzinha de 2 milímetros, tá? Tá? Vamos cortar e colar no papelão. Se a gente for comparar, ó. Estão praticamente idênticos, tá vendo? Tá bom? Então, aqui nós temos as nossas partes do nosso tamanquinho pra curving, tá? Aí, a gente tem aqui o pezinho redondo, né? Que deu origem ao pezinho de palmilha com ponta. Tá bom? Isso aqui é da curving. O mesmo processo, você repete pra Barbie padrão. Aqui a gente tem padrão. Os nossos moldes vão estar disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Pra você baixar e imprimir. Caso você não queira ter esse trabalho todo pra fazer. Como a gente vai fazer esse sapatinho pra Barbie curving, eu vou pegar aqui um pedacinho de entretela termocolante de algodão, que foi a estampa da minha bolsinha. Tá? Vou fazer o sapatinho com essa estampa aqui, tá bom? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, tá vendo? É a mesma. Aí, a gente logo de cara vai tirar aqui essas bordas pra não nos confundir na hora da gente fazer o recorte do sapatinho, tá? Então, aqui, embora seja uma entretela que cole, é termocolante, eu não vou usar essa colinha aqui, não. Eu vou pegar aqui um TNT, vou usar TNT branco e vou colar a minha entretela no TNT assim. Vou usar cola de silicone líquido pra isso. Dá pra colar com cola branca? Dá sim. Desde que seja uma cola branca forte, de boa qualidade e que você tenha paciência pra ela secar. Eu vou usar a cola de silicone, porque ela cola mais rápido. Então, eu vou espalhar bem pouquinho no tecido, tá? Em todo o tecido, que é pra ele não ficar com falha de colagem. Pra ter certeza disso, eu vou usar o dedo. Espalhei todinho. Do lado de cá também. Agora, eu venho aqui, ó, e colo a minha entretela aqui. Vamos esperar dar uma secadinha e a gente volta pra gente recortar os excessos e já começar a desenhar o nosso tamanco. Então, já esperamos um bocado. Vou tirar aqui o excesso. Ainda não tá totalmente seco, tá? Mas, uns cinco minutinhos já tá de boa, tá bom? Do lado do nosso TNT que a gente vai desenhar. Aí, eu vou pegar aqui o meu molde, vou escolher onde eu quero desenhar. Eu vou desenhar aqui pra deixar uma margenzinha bem... Aqui é zero margem, mas em volta eu quero uma margenzinha. Então, eu vou desenhar aqui. Tô usando lápis grafite, tá? Pra não manchar o pezinho da nossa boneca quando a gente for calçar ela. Nem manchar o meu sapatinho, né? Quando eu for colocar cola. Então, agora aqui, ó, eu vou aqui do lado de cá, oposto. Na mesma direção, eu venho e desenho. Vamos recortar. Aí, eu vou desenhar... Eu vou recortar aqui em volta do arco com aproximadamente dois a três milímetros de margem, tá? Pra eu poder fazer a minha colagem. Acredito que aqui tem uns três milímetros de margem, tá bom, minha gente? E aqui, ó, do lado de cá, a gente não precisa deixar margem. Então, eu vou cortar rente com o meu desenho. Vai ficar assim. Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, meu sapatinho vai ficar assim, tá? Vamos reservar. Vamos agora desenhar a nossa palmilha, tá bom? Então, já tá desenhado aqui. Agora, eu vou pegar aqui, ó, meu moldezinho. E vou desenhar apenas um pezinho aqui da minha palmilha. Vou recortar bem esse pezinho aqui, ó. Pra ele não ficar assim tão estúpido. Ele tem que ficar mais ou menos igual a minha... Ah, o meu desenho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Dá pra eu afinar mais um pouquinho aqui. Pra gente saber o que é pé direito e pé esquerdo, a gente dá uma entradinha aqui. Tá bom? Assim, ó. Certo? Deixa eu ver se não tá muito grande. Acho que tira uma beirinha aqui do calcanhar. Quanto mais estreitinho for essa sua palmilha, melhor vai ser, tá? A gente faz um molde só pra gente ter uma noção. Mas a ideia é que o nosso desenho no papelão fique um pouquinho de nada menor que o nosso molde, tá bom? Nós estamos usando papel paraná na espessura de um milímetro, tá? Não é um papel paraná muito grosso, não. Tá bom? Então, feito isso, eu vou fazer agora o sapatinho gêmeo. Eu vou usar cola em bastão, que é mais fácil de descolar. Aí, eu vou cortar aqui, ó, uma palmilha gêmea. Tá vendo? Ficou igualzinha. Eu vou separar uma da outra. Ó. As minhas duas palmilhas estão exatamente iguais. Agora, a gente vai medir aqui pra gente fazer a dobra do nosso sapato, do nosso tamanco super alto. Então, da ponta... A gente vai marcar... Não é um centímetro, é nove milímetros, tá? Pra Barbie Curve, é nove milímetros aqui. A gente marca os dois assim. E pra gente fazer a dobra, eu vou pegar aqui um pedacinho de EVA. E vou fazer a marca com a minha régua. Mas, você pode usar qualquer coisa aí, que seja firme. Sua régua... É... As costas de um estilete, tá bom? Eu vou... A minha régua aqui, ela é dura e ela é reta aqui. Então, eu vou usar ela pra fazer a marquinha de dobra aqui, ó. Aí, eu aperto. Tá vendo? Aqui também. Bem em cima, onde eu marquei. Aí, fica mais fácil de dobrar, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora que fizemos a sola de papelão, vamos colocar a sola de... Eu acredito que isso aqui seja um sintético, mas não é um couro, não. É tipo um plásticozinho sintético brilhante que a gente comprou, tá? Vou pegar o pedaço maior aqui pra vocês terem uma noção do que é. Ele vem assim, ó. Tá vendo? Ó. Eu cortei uma tirinha dele. Eu vou cortar aqui dois pedacinhos. Eu também vou amassar os dois pedacinhos assim no olhômetro mesmo. Que é pra mim ajudar com a dobra da sola de papelão, tá? Então, eu vou marcar aqui mais ou menos e apertar. Vai ficar dobrado aqui. Tá bom? Assim, vamos colar a nossa sola de papelão na sola de plástico sintético brilhante dourado, né? Vou espalhar a minha cola com a ajuda dessa coisinha aqui. Vamos esperar secar pra poder a gente recortar o excesso. Enquanto cola aqui, a gente vai pra parte do salto, tá bom? Então, eu vou precisar aqui, como é pra Barbie Curvy, eu vou precisar de saltos altíssimos modelo Anabella. Então, eu venho aqui, ó. Passo uma linha. Inicial. Aí, a partir dessa linha, eu vou marcar um centímetro e meio. De altura. Vou passar outra linha. Aí, depois dessa linha aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar agora um centímetro e meio. Vou fazer o quadradinho aqui com um centímetro e meio, daqui pra aqui. Feito isso, eu vou passar uma linha em diagonal aqui. Assim. Vou marcar aqui na parte de baixo. Dessa linha pra dentro, meio centímetro. E dessa linha aqui pra dentro, meio centímetro. Agora, vamos recortar o nosso salto. Meu quadradinho. Agora, eu vou cortar aqui nessa partezinha que eu marquei, tá? Deixa eu puxar o zoom aqui. Eu vou cortar daqui dessa esquina até essa partezinha aqui, assim, ó. É um corte reto, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Vai ficar assim. Agora, aqui, eu vou e corto no meio certinho. E o meu salto tá pronto. Vamos precisar de mais duas camadas. Uma de um lado, outra do outro, tá? Deixa eu medir aqui, ó. Pra ver se tá tudo certinho. Aí, eu vou pegar aqui um pedacinho de papelão. E vou começar a colar. Primeira cola, eu vou colar do lado que eu desenhei. Vamos deixar secar um pouco. Enquanto ele seca, a gente vai recortar as nossas palmilhas. Toma cuidado com o calcanhar da sua palmilha, tá? Porque ele é a parte que vai ficar exposta. Então, se você ficar cortando assim, ele pode ficar meio estranho, tá vendo? É melhor você pegar e dar a volta circulando. Não importa o tamanho da tesoura. Eu vou recortar aqui, ó, o nosso salto. A segunda camada do nosso salto, né? No caso, são três. Então, aqui a gente tá na segunda camada de papelão. Pronto. Vamos deixar colando a última camada de papelão do salto. Enquanto isso, a gente vai colar as nossas palmilhas na parte do nosso tamanco, né? Vamos fazer a primeira parte do nosso tamanco. Tá bom? Então, esse pezinho é daqui. Esse pezinho aqui é daqui. Vamos dobrar assim no meio certinho. Ó, preste atenção como é que eu tô pegando, tá? É a parte aberta pra essa mão aqui, que é a minha mão direita. A abertura sempre pra mão que cola, tá bom? Passa cola em toda a volta aqui, ó, na parte riscada. Não bota muito não, que é pra colar logo, tá? Caso você exagere, como eu fiz aqui agora, aí você vem com alguma coisa pra espalhar um pouco e remover um pouco do excesso, tá bom? Aí pode espalhar além da marquinha, tá? Agora a gente pega aqui a nossa palmilha e coloca assim. Você tem que se basear pela parte que você riscou de lápis grafite, tá bom? Tem paciência, porque cola de silicone às vezes demora um pouquinho pra colar, aí cola seus dedos, aí sai manchando o sapatinho inteiro, tá? Às vezes a palmilha acaba virando, tá bom? Então, com a sua tesoura você vai dar um piquezinho do lado de cá e um piquezinho do lado de cá, aonde a sua palmilha dobra, tá vendo? Só isso. Aí você dobra essa ponta pra dentro e essa outra aqui por cima. Se ficar muito pontudo, você pode reduzir um pouco aqui, tá? É só recortar com a tesoura. O resto é mais fácil, juntou as duas pontinhas aqui, ó. Você acha que ficou pontudo demais, você vem aqui, reduz um pouquinho, tá bom? Assim, ó, que é pra ele encostar um de frente pro outro, não ficar um por cima do outro, tá? Tem um pouquinho de paciência que o sapatinho, o tamanquinho já tá tomando forma. Vamos fazer a mesma coisa pro outro. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Vamos aproveitar para lixar o nosso salto, aqui ó, na lixa de unha, não precisa lixar muito, é só para igualhar todas as partes do nosso papelão. Agora a gente vai tirar o molde aqui de uma das nossas sapatilhas que já está quase seca, para a gente fazer a parte do tamanco, tá? Ou seja, a parte do solado. Tá bom? A gente fez a palmilha, né? Fizemos a parte do pezinho, agora a gente vai fazer o solado. Para o solado, a gente vai fazendo mais ou menos aqui, tá? Eu vou pegar aqui um pincel, para me ajudar a segurar isso aqui no seu devido lugar. Então, eu venho aqui, ó, eu seguro essa parte, desenho mais ou menos o que eu quero, aí aqui eu faço isso aqui, ó. O que é mais importante para mim, tá feio, né? Mas a gente vai dar forma a ele agorinha. Aí a gente vem aqui, para não ficar um tamanco muito desmantelado, a gente vem e começa a dar forma a ele aqui, tá? Eu só baixo fazer um pezinho. Pronto. Pronto. Agora aqui a gente vai medir para saber quanto a gente vai dobrar aqui, ó, a nossa sola, tá certo? Então, eu vou marcar aqui e vou ver aqui quanto eu tenho. Eu tenho 1.3. Então, aqui da ponta... Daqui da ponta para cá deve medir 1,3 milímetros, tá? Aí eu marquei, venho aqui com o meu tapetinho e faço a marquinha de dobra. Fiz a marquinha de dobra, vou agora testar no pezinho, certo? Esse pezinho aqui, ele tem que ficar certinho aqui no calcanhar e certinho aqui na ponta, tá? Se você achar que tem papelão demais aqui nas laterais, que é o que eu tô achando, aí você vem e corta mais um pouquinho. Eu vou cortar aqui, ó. Aí você vem e mede novamente. Pronto, tá tudo certinho. Posso tirar agora uma cópia gêmea disso aqui, tá? Pronto, tá? Certinho. Meço 1,3 aqui nesse outro pezinho. Vamos colar os saltos. Eles vão ser colados assim. Primeira parte maior pra frente, segunda parte menor pra trás e a terceira parte menorzinha ainda pra baixo, tá? Música... Música... Pra eles ficarem em pé, a gente vai colocar uma base no nosso sapatinho, tá bom? Então, eu vou cortar aqui, ó, dois quadrados no olhômetro. E vou passar cola aqui na parte de baixo, tá? Assim. Aí, eu venho aqui, ó, e colo bem no meio do meu papelão, tá? Eu vou colocar somente uma camada de papelão aqui, mas você pode usar sua imaginação e colocar quantas camadas você quiser, tá bom? Então, faz uma, recorta, depois cola a próxima e a próxima e assim vai, tá bom? Eu acho que uma tá de boa porque eu quero um salto super alto e delicado. Vamos esperar secar pra poder a gente cortar o excesso. Pronto. Agora aqui a gente vai cortar os excessos. Aí eu vou dar preferência a essa ponta, né? Ó, como vai ficar embaixo. Mesma coisa eu vou fazer pra esse aqui. Música... Quando você corta bem direitinho, ele fica igualzinho, tá vendo? Ó. Música... Certinho, tá vendo? Vamos agora pintar os nossos saltos, tá? Ele vai ficar assim mesmo, vamos pintá-los pra eles ficarem bonitões. Então, decidimos que vamos pintar no preto, um grafite mais escuro, tá? Eu vou pegar aqui uma basezinha aqui, que é uma tampinha que eu uso pra botar em cima pra secar. E vou precisar de pelo menos duas pinças, tá bom? Pode ser iguais as duas. Essas pinças aqui de sobrancelha são melhores pra pintar. Você segura aqui. Música... 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 Tchau. Tchau. Aqui na parte de cima a gente não precisa pintar bem pintadinho não, porque é a parte que a gente vai colar. Mas a gente precisa pintar toda a borda, porque caso o nosso tecido ali não abarque todo o salto, o que pode acontecer é aparecer a parte do papelão aqui, tá? Aí é o que a gente não quer que aconteça, tá bom? Tchau. Pronto. Agora é só deixar secar bem, tá? Pra gente vir colar a parte de cima na parte de baixo, tá bom? Caso você ache que o seu sapatinho precisa de uma segunda demão, você passa uma segunda demão, mas uma demão só é suficiente. Então, pessoal, não tá bem seco, mas já dá pra gente colar o nosso salto ao nosso tamanco, tá bom? Então, a gente aqui vem, define pé direito e pé esquerdo, como se deve, e vamos colar, tá bom? Então, pra essa colagem, eu vou usar a cola de silicone líquido, mas você pode usar a cola de contato também, tá? É ótima pra colar essas coisas bem rapidinho. Vou botar uma quantidade aqui. Será que a cola de silicone é medonha? Tocão e você tá colado. E vamos passar a cola aqui também. Aí você vem com aquela nossa paletinha de espalhar a cola, tá? Espalha a cola aqui, ó. Toda a extensão, coloca aqui de um ladinho, espalha a cola daqui também. Toda a extensão, tá? Tenha sempre do seu lado a acetona e um paninho pra você limpar as mãos. Pra cola não ficar grudando nas suas cores e não ficar marrotando os seus sapatinhos, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Vou colocar um sobre o outro, assim. Tá? E vou apertar levemente, suavemente, pra que eles se encaixem. Aqui no calcanhar, se ficou muito pra baixo, você puxa um pouquinho do sapatinho pra cima, assim. Pra que a parte dourada da nossa palmilha se sobressaia ao salto, tá? E aqui embaixo é mais fácil ainda. Você vem e só aperta, tá bom? Como eu disse, cuidado com os dedos. E se você não limpar seus dedos, você vai acabar com o seu sapatinho, tá bom? Essa é a parte mais ruim. É a parte de colar, porque você tem que ter paciência e colar devagarinho, tá? Agora é só esperar colar, tá? Pra gente poder provar no pezinho da boneca e decorar. Mesma coisa a gente vai fazer pro outro pé. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Pronto, minha gente, já colou o suficiente, tá? Tá um pouco folgado. Vamos calçar aqui na nossa barba, que já tá com o pezinho sujo mesmo. Tá bom? Então, eu vou colar, eu vou colocar esse pezinho e esse pezinho aqui, tá bom? Pra gente ter uma noção de como vamos decorar isso aqui, tá? Aqui, ó, no pezinho dela, tá vendo? Ó. Tá lindo. Vamos agora decorar, certo? E pra gente decorar esse modelinho aqui, eu tava pensando em colocar, tipo, uma sainha aqui na frente, mas eu já fiz esse modelo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar nesse modelo aqui, já que ele é bem simples aqui também, eu vou colocar aqui umas pedrinhas de estrafe brancas, tá? Eu vou cortar aqui uma fileira, vou fazer aqui três e três, seis, nove, doze. Vamos cortar uma fileira com doze, até aqui. Agora, vamos separar aqui, vamos colocar seis num pezinho, seis no outro pezinho. Então, eu vou fazer assim, ó, de três em três, eu corto. Agora, aqui, eu vou usar esse tipo de cola aqui, que é de bijuteria, tá? Ela é uma tech bonde, artesanato, é ótima pra colar, extra as pedrinhas, tá bom? Então, você vem aqui, ó, você... Defina onde vai querer, eu quero bem aqui na borda. Então, eu vou fazer isso aqui. Tchau. Tchau. E aí, aqui, se você quiser colocar mais pedrinha, tá? Você coloca, tá bom? Fica a seu gosto e critério, enfeitar como você achar melhor. Eu acho que assim já tá de bom, mas se você quiser colocar mais pedrinha, quiser colocar pedrinhas aqui, ó, no salto, é só pegar essas pedrinhas maiores aqui, ó, e colar aqui no salto, tá? Você vem, passa cola e sai colando. Você cola como achar melhor, tá bom? Eu não vou colocar pra não ficar muito propagaiado, eu acho que assim já tá bom, eu vou economizar strass pra outras, coisinhas. Aqui na cabeceira do meu tamanco, se você quiser pintar aqui com preto, pra não ficar assim esbranquiçado, você pode pintar. Certo? Aqui tem um que a gente pintou, ó, tem um outro modelinho aqui, ó, esse aqui a gente colocou uma franjinha no mesmo tecido. Cadê o outro pé aqui? E as pedrinhas coroando, umas pedrinhas totalmente diferentes aqui, ó, coroando aqui, tá? Ó. Aí aqui a gente pintou pra não ficar aquela coisa esbranquiçada aqui do calcanhar, mas isso é opcional, tá bom? Então, minha gente, pra as beiradinhas do nosso sapatinho não ficar descolando o TNT do tecido, a gente ainda vai passar aqui um acabamento de cola branca pra reforçar, certo? Então, eu vou pegar aqui minha cola branca. É um pouquinho só. Você pode usar isso aqui pra passar, como pode usar também o pincel. Eu vou usar o pincel. Aí você vem aqui, ó, com o seu sapatinho, e passa a cola branca em toda a volta aqui, quando secar, ela vai sumir, tá certo? E vai deixar essa beiradinha aqui, ó, reforçada pra não descolar. E vamos deixar secar. No final a gente mostra como ficou aqui no pezinho da nossa boneca, devidamente seco e arrumadinho. Então, pessoal, aqui está o nosso sapatinho devidamente seco, tá? Além dele, a gente tem o mais bonitinho ainda, que eu amei esse de franjinha aqui, ó, pra combinar com a bolsa. E realmente ele combinou que foi uma beleza com a bolsa, tá bom? A gente colou a franjinha e por cima da franjinha colamos uma coroa de strass miudinho, tá vendo? E a franjinha não tá totalmente colada, é só a pontinha dela de cima que tá colada, tá vendo? E esse aqui foi um modelo que a gente aprendeu bem simples, né? Às vezes a gente não tem enfeites de sapatinhos pra colocar, Então, a gente improvisa do jeito que a gente acha que vai ficar legal, tá certo? Então, aqui está o nosso sapatinho. Só lembrando que esse aqui é um salto altíssimo, quer dizer que não vai servir em todas as Barbies Curvy, tá? E também não vai servir em todas as Barbies Tal. Eu tenho uma minha Barbie do pezinho articulado, Curvy, que o sapatinho serve, ó, tá vendo? Que é uma beleza. Vou botar um pé de um, um pé de outro, tá vendo? Por quê? Porque o pezinho dela é articulado, então ele vai servir nos saltos altíssimos, tá bom? Temos também a nossa Barbie Tal. Aqui a gente tem a nossa Barbie customizada, modelo Tal. Ela é bem grande. Ela também tem um pezinho articulado. Então, esse sapatinho também vai servir no pezinho dela, tá vendo? Ó, fica lindo que é uma beleza. É a mesma forma pra Barbie Tal. O sapatinho, infelizmente, não vai servir nas Barbies Tal, que o pezinho é levemente inclinado. Se for levemente inclinado, infelizmente, você vai ter que fazer o outro saltinho que a gente aprendeu no vídeo da outra bolsinha, tá? Até cabe no pezinho dela, tá vendo? Só que ele vai ficar estranho no pezinho dela, porque ele não é articulado, tá? O mesmo acontece com a nossa Barbie Curvy, pezinho levemente articulado. Fica estranho no pezinho dela. Ela não vai conseguir ficar em pé adequadamente nesse tipo de sapatinho, tá? O ideal é você fazer o pezinho levemente inclinado pra esse modelinho de pezinho. O que acontece também com os pezinhos retos, que não vai servir nesse modelo de sapatinho. Então, espero que tenham gostado. Eu achei, eu amei esse aqui. No próximo vídeo, nós vamos aprender as medidas pra fazer esse modelo de sapatinho, também para a nossa Barbie modelo padrão, tá? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido brincando e aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós. Por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Um beijão para todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho